Me namora, me namora, me namora, me namora De repente meus olhos se abriram pra você E do nada pintou esse amor, essa louca vontade de te ter Ainda tô tonto, perdido, confuso, sem entender Mas quero você pra ser minha menina Você cresceu, virou mulher, amadureceu, sabe o que quer Pura tentação, mas o louco do meu coração te quer Vem me namorar, me beija, me abraça, me namora Vem me namorar, vem ser minha menina, mulher Vem me namorar, me beija, me abraça, me namora Vem me namorar, vem ser minha menina, mulher Quero ouvir Você cresceu, virou mulher, amadureceu, sabe o que quer É pura tentação, mas o louco do meu coração te quer Vem me namorar, me beija, me abraça, me namora Vem me namorar, vem ser minha menina, mulher Vem me namorar, me beija, me abraça, me namora Vem me namorar, vem ser minha menina, mulher Você cresceu, virou mulher, amadureceu, sabe o que quer É pura tentação, mas o louco do meu coração te quer Vem me namorar, me beija, me abraça, me namora Vem me namorar, vem ser minha menina, mulher Vem me namorar, me beija, me abraça, me namora Vem me namorar, vem ser minha menina, mulher Vem me namorar, me beija, me abraça, me namora Vem me namorar, vem ser minha menina, mulher Vem me namorar, me beija, me abraça, me namora Vem me namorar, vem ser minha menina, mulher Vem me namorar, me beija, me abraça, me namora Vem me namorar, vem ser minha menina, mulher 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 Vem me namorar, vem ser minha menina, mulher